Olá, eu me chamo Rayane e eu vou apresentar o meu artigo para vocês nessa 22ª edição da Bergo. O tema do artigo é a aplicação de melhoria de ferramentas no processo produtivo no setor de mezanino de uma empresa no polo industrial de Manaus, levando em consideração a ergonomia dos operadores. A nossa área de estudo é a ergonomia de fatores humanos na indústria, análise de risco e mapeamento de riscos na indústria. E esse trabalho é administrado por mim, me chamo Rayane, estudo na Universidade Federal do Amazonas e junto comigo teve a Maria e a Lilian, que também fazem parte da UFAM. Quando surgiu as máquinas a vapor, com a Revolução Industrial, os funcionários ficavam cerca de 16 horas em um ambiente insalubre, com... bem ruim mesmo, né, de trabalhar. O calor, todos os equipamentos em volta eram bem complicados. Com isso as pessoas foram se rebelando para ter melhores condições de vida no trabalho. Só que mesmo hoje em dia, tendo 8 horas de trabalho em locais limpos, acontecem as pessoas, né, funções que são repetitivas, esforços repetitivos, aí que entra na cellar ou dort, que são alterações funcionais e orgânicas adquiridas pelo trabalhador, que se manifesta uma variedade de doenças que levam à fadiga neuromuscular crônica, causada pelo trabalho em posição física, ou exercícios repetitivos por longos períodos de tempo, que é o foco do nosso trabalho de hoje. O objetivo é contribuir com a elaboração de uma melhoria baseada na postura ergonômica do colaborador, sendo que os mesmos sofriam grande dificuldade em executar suas tarefas diárias. É uma pesquisa de método qualitativo, por utilizado o estudo de caso comum, estudo aprofundado sobre objetos, né, que podem ser um indivíduo, organização, o grupo ou um fenômeno. Então, nosso trabalho foi desenvolvido numa multinacional, né, de eletrônicas, é, o nome fictício é eletrônica PIN, é, é focado no setor de embalagens, e ele foi foco de, essa função foi foco de alerta pelas inúmeras reclamações e afastamentos pelo INSS. Então, foi preciso fazer essa análise, o que estava acontecendo, o que podia ser melhorado. Então, o trabalho, ele é executado por dois funcionários, oito horas por dia, seis dias na semana. E eles faziam esse movimento repetitivo, de pegar esses isopores, né, que vai na caixa e mandar por esse recorte no chão, que tinha uma, tem uma rampa lá, né. Então, o funcionário tinha que se abaixar aqui, pegar, se mover com a coluna nessa posição e enviar por esse buraco. Então, fazendo isso, só de imaginar fazendo isso por algumas horas, né, já sentimos uma dor nas costas. Então, fazer esse trabalho repetitivamente causava muitos problemas aos funcionários. Então, diante do problema, foi proposta uma solução para a correção para os tratos dos funcionários. A proposta, ela foi aceita e foi implantada. Onde, agora, o trabalhador, ele tem uma mesa, onde os isopores ficam posicionados nela, e ele só faz esse movimento para o lado e empurra esse isopor por essa rampa. Então, é perceptível a melhoria ergonômica do operador no posto de trabalho. Então, reduzir os casos de Lerdorte e reduzir o tempo de atividades que não agregam valor por conta daquela movimentação desnecessária que você tinha que se abaixar, pegar o isopor, levantar, se abaixar de novo para, né, mandar o isopor. Então, através dessa melhoria, os colaboradores tiveram maior desempenho em suas tarefas exercidas, pois a postura que exerciam essas melhorias fazia com que os mesmos sentissem muitas dores, fadigação e, muitas das vezes, levando até a um problema ergonômico mais grave, chegando a um afastamento médico. Houve progresso até na produção, aumentando o rendimento dos colaboradores, porque agora, como na mesa, né, ficou na mesma altura da rampa, então, só o movimento de pegar e mandar. Então, adiante disso, concluímos que é de suma importância que as empresas se preocupem com o bem-estar dos seus funcionários, pois se eles não estão trabalhando de maneira adequada, o seu rendimento não irá ser bom, além dos prejuízos à saúde que eles irão sofrer. Espero que tenha ficado claro o conteúdo do artigo. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail pra mim, que tá aqui embaixo, né, aqui no caso, rayanearodrigues.com. Vou ficar feliz em responder alguma dúvida. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Obrigada.